Vem aí o novo lançamento da construtora Arqueos, de casas de alto padrão mais esperado da região de Tamboré Alphaville. O Vista Alta é um condomínio com 115 casas isoladas de 170 a 240 metros quadrados, com 2 e 3 e 4 suítes, e com 2 e 3 vagas de garagem, em um ícone lugar para se viver ao lado do Colégio San Nicolas, e de fácil acesso às principais vias de Alphaville e São Paulo. Faça acesso à Alameda Rio Negro, 10 minutos, acesso rápido pela nova alça de acesso à Rodovia Castelo Branco, 10 minutos, com design naturalmente único, um projeto inovador que une o melhor da arquitetura contemporânea a uma reserva de mata intocada, em uma região completa. O Vista Alta Condomínio Residencial traz diversos diferenciais para inaugurar um novo ciclo de urbanismo em Alphaville, Tamboré, e com muita segurança e lazer com clube completo para você e a sua família. Sou o consultor Rivas, vou te ajudar a encontrar o lar que você sempre sonhou, me chame agora no WhatsApp. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.